Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e se você não tá inscrito ainda pra ver aqui a minha moto turbo, você tem que se inscrever agora, já dá o seu like pra fortalecer porque hoje eu tô aqui com o meu irmão Dinho aqui na 4D Garage, beleza irmão? Beleza! Bom, seguinte, a moto já tinha sido feita aqui, só que a gente não tinha feito a parte estética ainda, né Dinho? Eu mandei a moto aqui pro Dinho, ainda com ela montada, a minha Royal que eu tô montando turbo pro Dinho já começar a colocar turbina no lugar, tudo, pra daí o Gui poder fazer a parte estética e se precisasse de algum ajuste, ajuste e a moto voltava aqui pra 4D. Então, o que a gente fez? Montamos a moto esteticamente, certo? A moto já tá aqui toda montada, vocês já viram isso aqui, provavelmente, eu já soltei vídeo ou lá na Auto Super ou no meu canal, já nem lembro mais. Então, a moto tá toda montada aqui, a gente já fez toda a parte de customização dela e o Dinho vai fazer um ajuste aqui, né Dinho? Vamos mostrar pra galera aqui só o que a gente tava falando? Ó, porque aqui, antigamente tá o turbo aqui, saiu esse tubo e ela ficava um pouco mais pra trás, né? A ponteira. Isso. Aí até eu falei assim, meu, monta, porque quando você tiver com ela montada, muda todo o design e pode ser que a gente vai precisar ajustar. Fazer algum ajuste. E aí agora, que nem a primeira eliminar, eliminar não. É porque nem tem mais o suporte antigo, né? Porque ela tava num outro suporte que a gente já cortou daí. Aí agora ela vai ficar nessa posição... Ó, só pra galera ver, eu vou ficar aqui mais de lado, ó, pra vocês verem. Seguindo o quadro aqui, né? Sim. Nessa posição seguindo o quadro e ajustar ela pra deixar ela mais parecida aqui junto com o quadro. Deixa tudo alinhadinha com o quadro e... É porque a gente rebaixou a moto, por isso que mudou o ângulo. Porque assim, ó, é galera, vocês tão vendo ela sem o turbo aqui. Tá lá o turbo, imagina, eu não vou trocar agora porque é um trampinho pra trocar e o Dinho vai ter que mexer, então daí ele mexe de uma vez só, não vou ficar apurrinhando ele aqui. Mas o que acontece, como a gente rebaixou a moto, a gente mudou a altura, o escape da moto acabou ficando com uma impressão que tava caído. Porque a gente mexeu na altura, mudou o ângulo e daí o escape, ele deu a impressão que ele tava meio caído. Então, o que que o Dinho vai fazer? Ele vai agora nivelar pelo quadro aqui, ó. Aqui atrás, ó, tem o quadro passando ali, ó. Tá vendo, né? O quadro passa aqui atrás, ele vai fazer exatamente nessa mesma linha. É um ajuste rápido e já a gente já monta o kit, deixa tudo prontinho já. Sim, já pra fazer a parte de retorno de óleo de turbo, fazer as outras ligações de combustível. É, entrar no retorno e já tá ligado a pressurização, fazer a parte da injeção. Sim, a pressurização não tem ajuste, tá, Dinho? Ficou perfeito, isso daí já tava certo mesmo. O que a gente vai precisar ajustar mesmo é só o escape por causa dessas mudanças que a gente fez. A gente cortou o suporte antigo que o Dinho tinha usado pra prender o escape e a gente, o escape ele ficava mais pra trás. Eu já tinha comentado isso até no vídeo anterior, que eu queria o escape um pouco mais pra cá. Mas o Dinho falou, mano, leva lá, monta, porque com certeza a hora que mexer lá, o Gui começar a customizar a moto, alguma coisa vai mudar. E realmente mudou. Aí a gente vai só fazer esse ajuste no escape e daí já era, a moto tá basicamente pronta. O Dinho já vai mandar inclusive a moto com as braçadeiras, tudo preso no lugar, pro Fábio que vai fazer a moto lá em Jundiaí, que vai ser o preparador, na injeção original, tá? Por enquanto eu optei por manter a injeção original, tá galera? Tá muito caro pra pôr uma FT450 nesta moto. Eu acho que se fosse uma moto maior, de repente valeria a pena. Mas a moto é uma 500 cilindradas monocilíndrica. Ele falou, meu, eu monto várias na injeção original e funciona. Se bobear, até na gasolina mesmo, vou deixar ela na gasolina. Enfim, e daí a moto já sai de lá rodando. Eu já consigo ir lá, ver a moto e trazer a moto pra cá rodando. Então basicamente é isso que o Dinho vai resolver. A galera que quiser aproveitar enquanto isso pra assistir um vídeo de pilotagem de moto, clica aqui em cima, dá uma olhada lá. Eu vou aproveitar pra mostrar... Dinho, dá pra gente mostrar esse Opala aí pra galera? Mano, o Dinho tá montando um negócio que muita gente pergunta, que a gente não fez na AutoSuper. O Dinho fez o serviço no Opala pra gente, a gente mandou pra cá. Ele fez a adequação de coletor da Santilli que a gente comprou, que a gente queria mudar algumas coisas no projeto. Mas eu vou mostrar pra vocês um seis caneco que o Dinho tá montando aqui, ó. E olha só, com o kit, aquele kit pronto que você vê a venda, tá vendo? Aqui, ó, coletor. Coletor é o que isso aqui? Tem marca ou não? SPA. SPA? SPA. Coletor SPA, certo? Então... Esse aqui é um kitzinho 500 gramas, tá? Esse carro era só pra ter um cofre bonito turbo. É um carro pra ter 500 gramas, só dar uma respirada. E porque a ideia desse carro aqui, quem customiza esse carro é o Teide. Ah, é lá da Shibuya? É do Shibuya. Boa, da hora. Um abraço pro Teide. E aí a ideia é o que que é? A gente deixar esse carro, esse ar da pegada turbo, por isso que é um turbo pequeno, 500 gramas, não tem nada. É, eu vi, é uma turbina pequena, por uns seis cilindros até, tá? Não sei, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui o tamanho da turbina, melhor. Ó. É um eixinho 49,5, é um turbo pequeno. Tá vendo? A turbina é pequena, que eu tô filmando com o celular, é difícil. Mas é uma turbina que um quatro cilindros empurraria também. Sim. Certo? Justamente pra ter aquela pegada e, sabe, morrer, porque é um carro assim, que não é pra acelerar. Sim, é um carro pra durar. Pra durar. Um dia vai lá, bate na chave, liga, sai rodando numa boa, sem dor de cabeça. 500 gramas bem montadinho, roda fônica, injeção, tudo direitinho, bonitinho, porque depois a ideia dele é fazer aqueles kitszão. Sim, aí ele vai começar a fazer o trampo dele, né, em toda a estrutura do carro. É, só pra vocês verem, que dá pra realmente colocar esse kit, tem que fazer algumas adaptações, o Dinho já fez aqui, então muda o suporte do hidrováculo aqui, tem umas, né, do Cilindro Mestre, tem um monte de besteirinha aqui que tem que mudar, até porque, meu, é bem apertado aqui nessa parte, né, o turbo, ele tem que, depois ele tem que sair aqui bem, ele é bem próximo da longarina pra fazer o downpipe ali. É realmente bem apertado. Aí já fica até de dica, né, não sei se, às vezes o Shibuya é o primeiro que ele tá montando, a gente que já passou por isso, eu já coloquei a mão ali, a turbina, ela fica um dedo e meio da longarina. Então, até falei pros meninos, já fala pra ele colocar as buchas, os coxinhos de motor, né, do, de PU. Sim. Certo? O carro vibra um pouquinho mais, mas ele não mexe tanto, né, corre o risco de bater na longarina, porque é muito apertado, velho, é impressionante. O cofre do Opala é grande, mas é tudo apertado, né, Guilherme? Não, e fica tudo daquele lado, né? E é tudo daquele lado. É igual o GOP, fica tudo de um lado só. Aqui, deslocou alguma coisa ainda? Ainda não? Vai conseguir manter tudo daqui? Vai conseguir manter tudo aqui? Porque essa parte ainda dos coxinhos, a gente vai ver a parte agora de radiador... Mas vai manter o alternador do lado de cá, provavelmente? Então, isso que a gente tá vendo. Que tá vendo ainda. Eu acho que o alternador, ele já tem que partir pra esse lado. É, ele vai ter que, provavelmente, partir, porque senão fica muito apertado aqui. Dá pra colocar, mas eu acho que se jogar do lado de lá... É que o alternador desse carro também é um alternador baixo, original, 45 amperes. Ah, vai pôr um alternador melhor, né? Um 60 aí, pelo menos? É, ou um diastra, uma modela. Igual o da Karaman que a gente tá montando lá na frente também. Legal. Então, galera, projeto do Shibuya. Depois a galera que precisar, link da 4D aqui na descrição do vídeo. Quem não conhece o Shibuya ainda, link também do Instagram, canal de todos eles aqui, pra você conhecer um pouquinho o trampo. Escrevam nos comentários se vocês querem que eu vá lá visitar a oficina do Shibuya qualquer dia pra gravar pra vocês. que, meu, ele tem uma oficina linda, maravilhosa e, assim, não é só bonita. Faz uns projetos muito legais lá. Hoje eu acho que ele tá entregando até uma moto lá pra Jack Daniels. Ah, tá entregando uma moto pra Jack Daniels? Então, ó, o Shibuya faz vários projetos legais. Se vocês chamarem aqui no comentário, ele é meu parceiro, vou falar com ele. Vou lá gravar uns casos, umas motos que ele faz lá. Porque o Shibuya, ele faz tudo, velho. Carro e moto, o cara gosta, é igual, ele é igual eu, gosta de motor, velho. Tem motor, ligou, fez fumaça. Cortador de grama. Cortador de grama. Cortador de grama. Ele faz aquelas burguimãzinhas, acha louco. Nossa, né? Aquelas scooters que ele rebaixa, a scooter, põe um banco baixinho, alonga ela. Puta, fica bonita. Tem um nome aqui, né? Não vou lembrar o nome daquelas motos. Pô, vai usar a bobina individual aí. Olha só. Só pra mostrar desse lado aqui pra vocês. Vocês viram do outro lado, mas, ó. Olha só o que o Dinho tá montando aqui, ó. Já montou aqui o suporte pras bobinas individuais. Mas, realmente, elas são presas... Ah, essa daqui é presa na lateral aqui, né? Isso aqui. Aí tá com fininho, aproveitando pra dar aquele tapinha no cabeçote, obviamente, né? Vai trocar a tampa ou tá com a tampa original isso? Não, a gente já colocou uma tampa maior. Ah, já colocou uma tampa maior, né? Uma tampa preta grande. Grande, né? Tipo o Pix Antigua, essas coisas assim, né? Então, é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Dinho, obrigado mais uma vez pela força. Tamo junto, irmão. Galera que precisar, só chamar o Dinho aqui na descrição. Quem quiser aproveitar pra ver um rolê de moto que eu tô fazendo com uma Harley, clica aqui ou bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis.